Segunda-feira, mais uma semana começando. Já gostaria de desejar a todos vocês uma ótima semana, muito próspera, cheia de grandes realizações. E eu sempre falo que aqui o canal é uma comunidade de reflexão. E eu chamo vocês para se juntarem a mim, para sermos agentes de mudança na política nacional, principalmente nesse momento que o canal está endossando o movimento de impeachment ao Bolsonaro. Por isso que é importante você compartilhar e trazer mais pessoas para o canal. Você também sabe que nós estamos fazendo um livro e eu gostaria de chamar você para participar dessa confecção do livro junto comigo. Na comunidade do canal tem três posts. Um post para que você possa colocar perguntas sobre Bolsonaro. E as melhores perguntas vão ser selecionadas e serão respondidas lá no livro que nós estamos fazendo. Já está quase no final, acertando alguns pontinhos. E um dos pontos que nós precisamos acertar são a capa e também o título do livro. Então lá na aba da comunidade você também vai poder dar sugestões de título e também sugestões para a capa. Conto com a participação de todos vocês com essa interação nessa nossa comunidade de reflexão. E ontem, no domingo, eu fiz um vídeo falando sobre a entrevista do Paulo Marinho. Paulo Marinho, empresário, ex-aferda da Maite Proença, isso já há alguns anos. E ele fez uma... concedeu uma reportagem para a Folha de São Paulo dizendo que a Polícia Federal vazou uma informação para o Flávio Bolsonaro a respeito da Operação Forna da Onça que iria chegar até o Queiroz. E mais grave ainda. O Paulo Marinho disse que a Polícia Federal segurou essa Operação Forna da Onça para que ela não fosse deflagrada entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, para que Bolsonaro não fosse prejudicado. É claro que isso é um escândalo. E essa fala do Marinho é pior do que as acusações do Sérgio Moro. É muito mais grave. A PGR está avaliando se vai chamar o Marinho para depor. Deve chamá-lo para depor, porque isso é muito sério. Se o que ele está falando é verdade, ele precisa provar, porque ele não pode falar algo desse tipo e simplesmente ficar por isso mesmo. Ele precisa provar o que ele falou. Quando eu fiz o vídeo, muitas pessoas disseram que o delegado que havia vazado as informações era justamente o Alexandre Ramagem, que tentou ser diretor da Polícia Federal, o Alexandre Moraes Barrô. Mas não há nada comprovado, porque o Ramagem aparentemente não fazia parte da Operação Forna da Onça. Mas de onde surgiu toda essa especulação que foi o Ramagem que vazou a informação que haveria essa operação da Polícia Federal? E depois o Flávio Bolsonaro demitiu o Queiroz, demitiu os familiares para tentar amenizar a sua culpa ou amenizar ali a situação. A Operação Forna da Onça é uma derivada da Operação Cadeia Velha. Essa Operação Cadeia Velha foi uma operação da Polícia Federal do Rio de Janeiro para investigar problemas de corrupção, esquemas de corrupção do Sérgio Cabral. Forna da Onça é uma... O nome vem de alusão a uma sala que tem ali ao lado da Lerge, onde os deputados se reúnem para fazer breves reuniões ou receber algumas pessoas. E essa Forna da Onça, essa operação, é uma derivada da Cadeia Velha, dessa Operação Cadeia Velha. E o delegado que chefiou a Operação Cadeia Velha é justamente o Alexandre Ramagem. Então é possível que o Ramagem tenha obtido informações sobre a Operação Forna da Onça e tenha contado para o Flávio Bolsonaro. Porque o Ramagem é um amigo pessoal, é um amigo íntimo do Carluxo. E um dos motivos das várias discussões que o Carluxo teve com o Bolsonaro no começo do governo Bolsonaro foi justamente o Alexandre Ramagem. Porque o que aconteceu? Quando o governo começou, o Carluxo queria encaixar o Léo Índio e o Ramagem em algum posto, em algum cargo dentro do governo. O Léo Índio seria alocado na pasta do Santos Cruz, da Secretaria de Governo. O Santos Cruz não deixou, porque o Carluxo não tem nem ensino superior. Isso deixou o Carluxo muito bravo. E o que ele queria também fazer? Criar uma abim paralela para investigar esquerdistas dentro do governo Bolsonaro. E um dos responsáveis por essa abim paralela seria justamente o Alexandre Ramagem. Só que essa abim não deu certo. E aí o que aconteceu? O Carluxo forçou, forçou, forçou. E o Ramagem virou chefe da abim. Contrariando o general Augusto Heleno, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional responsável pela abim. Depois que tudo isso passou, houve o problema do Marcelo Valeixo. O Bolsonaro queria colocar o Alexandre Ramagem, o delegado, para ser o chefe da Polícia Federal. O chefe geral da Polícia Federal. Só que isso foi barrado pelo SDF. Então perceba que essa relação de Alexandre Ramagem com a família Bolsonaro, ela já vem há muito tempo. E por isso é possível suspeitar que quem tenha vazado essas informações da Operação Forna da Onça para o Flávio Bolsonaro e, por consequência, para a família Bolsonaro, seja o Alexandre Ramagem, porque ele participou da operação que acabou derivando a Operação Forna da Onça e ele é um amigo muito próximo da família Bolsonaro, principalmente do Carluxo. Eu espero que esse assunto tenha ficado esclarecido para todos vocês. Não passa de uma especulação essa situação do Alexandre Ramagem. Há fundamentos, óbvio, como eu apresentei para vocês, mas nós precisamos que tudo isso seja investigado. A PGR já chamou o Paulo Marinho para prestar o depoimento. Na verdade, a PGR pensa em chamar o Paulo Marinho para prestar um depoimento e é muito importante que ela faça isso, é muito importante que ele esclareça os pontos que ele falou na entrevista para a Folha de São Paulo, tá bom? Se você chegou até aqui, considere se inscrever, passe lá na aba da comunidade do canal para que você possa também participar da confecção do livro junto comigo, tá bom? E fiquem ligados também lá no meu Twitter, é arroba Profileo Oficial.